O site da revista Época destaca sua alteza imperial e real, o príncipe Dombertran de Orléans e Bragança, no CIPAC. Confira! Príncipe Dombertran diz que sínodo para a Amazônia é pretexto para a agenda vermelha dentro da igreja. Elevado à autoridade ambiental durante o CIPAC Brasil, o mega-avento conservador americano realizado em São Paulo nesta sexta e sábado, o herdeiro da família real brasileira Dombertran de Orléans e Bragança partiu para cima do sínodo para a Amazônia. Ele rechaçou o aumento do desmatamento na floresta e denunciou os maus católicos, que estão querendo desviar nossa Santa Igreja Católica. Convocado em 2017 pelo Papa Francisco, o sínodo para a Amazônia discute entre 6 e 27 de outubro no Vaticano como a igreja católico vai lidar com ameaças aos povos indígenas, a insurgência no combate às mudanças climáticas e o desmatamento. Além disso, o evento debate de que forma a igreja deve contornar as carências de sua própria estrutura na Amazônia. Nós não podemos ceder. A Amazônia é nossa. E só nossa, declarou Dombertran, atribuindo a preocupação internacional com a floresta a interesses globalistas, incentivados por uma esquerda católica, que de católica não tem nada, e de esquerda tem muito. Não há crise na Amazônia, mas uma ofensiva contra a nossa soberania, declarou seguindo o script bolsonarista. Em seguida, afirmou que nunca houve genocídio indígena no Brasil e que a redução dos povos nativos ao longo dos séculos se deveu à miscigenação dos indígenas ao longo do tempo. De quebra, disse que não existe caça e pesca predatórias na Amazônia. E você, concorda com o príncipe Dombertran? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva.